A África abriga uma serpente letal As mambas negras são rápidas, nervosas e extremamente venenosas, e quando ameaçadas, são agressivas. Seu habitat preferido são as savanas e colinas rochosas do sul e leste da África. Elas são as cobras mais venenosas e mais longas da África, atingindo até 4 metros de comprimento. Elas também estão entre as cobras mais rápidas do mundo, deslizando a velocidade de até 19 km por hora. Uma mordida dessa temível cobra geralmente leva a morte em cerca de 20 minutos, até os leões já provaram do seu veneno. E não resistiram. Mas o hipopótamo conseguiria resistir a uma picada dessa serpente? Em média, o hipopótamo pesa entre 1,5 tonelada e meia. E são herbívoros. Mas são animais extremamente agressivos. Ao ponto de desafiar a mamba negra. Para que o efeito do veneno da mamba possa causar danos no hipopótamo, ela precisa injetar muitos miligramas. Afinal, estamos falando de um dos animais mais pesados do mundo. Mas a mamba não pretende desperdiçar seu veneno em um animal tão grande. Seu veneno é destinado para animais menores, como roedores. Por outro lado, se o hipopótamo pisar na serpente, ou menos querer feri-la, com certeza estará em mais lençóis. Se a mamba negra insistir em picá-lo por diversas vezes, com certeza levará em poucos minutos o hipopótamo ao chão. Se gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo de amanhã.